tempo. A gente vai falando sobre isso ao longo do Bom Dia Rio Grande. Agora cedo, a gente tem também temperaturas agradáveis. É... agradáveis ou até uma sensação de friozinho em alguns pontos do estado. Temperaturas de 13, 14 graus lá nos campos de cima da serra. Mas hoje de tarde já começa a fazer mais calor em algumas regiões. Vamos ver o mapa de máximas aqui na tela pra gente conferir como fica o tempo nessa tarde aqui no Rio Grande do Sul. 37 graus de máxima em Alegrete, 35 em Uruguaiana, 33 em Santa Rosa, em Santa Maria, Santa Cruz do Sul. Na capital também já pode chegar aos 30 graus. No sul do estado não aquece tanto 27 em Pelotas, litoral norte também com 26 em Mostardas, 28 em Torres. Na serra máxima de 27. São José dos ausentes com máxima de 19 graus. Repito, hoje começando o dia um pouco mais fresquinho ainda nessa região dos altos da serra. No fim de semana as temperaturas vão subir, o tempo vai mudando, uma mudança no tempo que já dá sinais hoje. A chuva começa hoje um pouco mais tímida, no fim de semana vem mais forte. Por enquanto a gente tem sol em todas as regiões e o tempo firme ainda predomina hoje. A partir de hoje de tarde deve chegar a chuva para o oeste, para o que alimenta nuvens carregadas de chuva. O volume de chuva vai ser baixo. Na serra e no litoral norte também podem acontecer pancadas de chuva. Só que são os ventos úmidos do mar, soprando aqui para o continente, que trazem um pouquinho de umidade, podem aumentar as nuvens e aí tem uma chuva fraca, isolada e com volume baixo também. O que é forte é o vento que segue em todo o litoral gaúcho, onde o tempo fica firme, onde pode ter estabilidade, com rajadas chegando a 60 km por hora. No extremo sul, Santa Vitória do Palmar, hoje teve quase 50 km por hora já no registro da estação do Instituto Nacional de Meteorologia. Isso é um resumo da sexta-feira, mas já vamos adiantar um pouco do fim de semana, já que é sexta. Fim de semana em algumas cidades na tela, no noroeste hoje o calor vai ser forte. São Luiz Gonzaga tem previsão de máxima de 34 graus. Já comentei que a chuva chega hoje com volume baixo, 5 milímetros, por causa da área de baixa pressão atmosférica. Amanhã vem uma frente fria, que vai dominar o tempo no fim de semana no Rio Grande do Sul. Aí vem muita chuva. A temperatura não sobe tanto já em São Luiz Gonzaga, máxima de 30, mas são 36 milímetros de chuva. Um bom, grande volume para um dia só. Chama mais atenção a previsão, por enquanto, de 84 milímetros no domingo. Temporais com volume altíssimo de chuva, que podem causar transtornos até alagamentos. A gente está falando do caso de São Luiz Gonzaga, mas já dá uma boa ideia da região das missões do noroeste do estado nesse fim de semana. Agora, na região metropolitana, a situação é um pouco diferente. Olha o exemplo de Canoas, mas dá para expandir isso para cidades vizinhas também, incluindo a capital. Hoje, tempo firme, temperatura já subindo, chega aos 33 graus. Amanhã faz muito mais calor em Canoas e cidades próximas, no Vale dos Sinos também, máxima de 37. Mas a frente fria essa, que vai chegando primeiro pelo oeste e vai avançando para o estado, vai trazer chuva para Canoas, 24 milímetros já neste sábado. No domingo, um volume ainda maior de chuva, 40 milímetros. E aí, com esse tempo mais fechado, a temperatura não deve passar dos 29 graus. Essas mudanças que vão acontecendo no tempo...